Essa próxima convidada é uma cara incontornável da SIC que vem cá hoje falar do seu novo livro. É a Maia! A tia Maia! Olá, a tia Maia! Olá, querida! Olá! Olá, boa tarde! Bem-vinda! Vou já pôr aqui o livro. Esta equipa gosta tanto da Maia. Sabes que esta minha equipa, não é? Nós tivemos juntos, vivemos juntos, com eles todos, uns anos. Uns anos. E, portanto... É bom voltar a rever esta equipa. Adora, 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 adora. Beijinho para eles, adora, adora, adora. Então, querida. Oh, Maia, então pôr um programa em livro. Como é que isto acontece? Pois a ideia não foi minha. Então. E, de facto, até o programa, a ideia não foi minha. As cartas da Maia ao Dilema foi uma ideia de uma produtora, das produções clandestinas, que se lembraram de fazer este programa e que resolveram fazê-lo comigo. Eu também acho que não podia ser feito com mais ninguém sem ser comigo. E depois pensou-se, porque aqui na SIC, como tu sabes, há um clube de livro, não é? Em que todos os meses há um livro que tenta trazer a público as mais-valias dos programas da SIC. Já ovo do Daniel Oliveira. O do Peso Pesado, em que se davam algumas dicas para as pessoas poderem perder peso. E agora acharam que era a altura de fazer um livro para dar energia positiva às pessoas. Para que as pessoas possam rever-se em algumas histórias. Para que se possam conhecer um pouco melhor através do seu signo. Atenção, que o signo é apenas mais uma informação que nós temos. O signo não é determinante. A vida é composta de uma série de inputs e um deles é o signo. Não é isso que nos define totalmente? Não. Há muito mais coisas que nos definem. Esta é uma das possibilidades de definição. Mas tenho que te dizer que andei a cusclar. E o meu signo? Qual é a tua signo? E acertaste na murcha. Qual é a tua signo? Porque eu sou asmática, carneiro. Ah, tem problemas de asma. Pronto, tendência da maioria dos carneiros. E também tendência aqui, carneiro rege a cabeça. Tendência também às vezes a não descansar muito bem. A não controlar o ritmo de vida. A apaixonar-se à primeira vista. É o signo do amor à primeira vista. Pode não ser contigo. Mas é o signo do amor à primeira vista. Portanto, este livro de facto tem os signos. Tem os doze signos. E depois tem doze histórias. Que foram retratadas no programa. Que fizeram parte do programa. Sim, são doze dilemas. E depois tem a minha opinião sobre esses dilemas, vista à luz do tarô. E depois, assim, depois dali faço uma regra geral para, enfim, para indicar uma forma de estar. É isso. Oh, Maia, mas com tantos telefonemas e tantos dilemas que são expostos no programa, como é que se escolhem só o doze? É complicado. Também não fui eu. Isto é um livro escrito em equipa. É um livro escrito em equipa. Estes doze dilemas foram selecionados pela equipa jornalística das Cartas da Maia. E escolheram doze dilemas, cada um respectivo a um signo. Portanto, há um dilema de um carneiro, há um dilema de um touro, um dilema de um gêmeo. E isso foi selecionado por eles. E tentámos, para além de ser um de cada signo, também que as histórias fossem diferentes. Claro, que um fosse sobre amor, outro fosse sobre carreira, outro fosse sobre saúde. Qual é, assim, os dilemas que mais surgem no programa? É a parte financeira, dos amores? Bem, é preciso ver que o meu programa não é propriamente para esta malta que nos está a ver agora, não é? O meu programa é para pessoas mais velhas. E, então, o primeiro dilema é com o futuro dos filhos. Os pais preocupam-se imenso com o futuro dos filhos. Depois, quando é a gente mais nova a ligar, a carreira. Está hoje em primeiro lugar. Na casa dos 30, 40 anos, são as questões sentimentais. Portanto, os dilemas variam um bocado de acordo com a idade. Como é? Eu estive a ver entrevistas duas sobre o livro. E dizes que não fazes leituras para netos, nem para senhoras grávidas. Porquê? Olha, para netos porque quando eu vou buscar a energia, ou para fazer uma leitura de tarot, eu tenho que captar uma energia. E tem que ser uma energia direta. Portanto, tem que ser de mães para filhos. Ou de filhos para pais. Portanto, uma energia em primeiro grau, se tu quiseres. Depois, para grávidas, não faço. Não é por nada. É uma mania minha. Tenho direito às minhas manias. Claro. Pronto, é uma mania minha porque eu acho que quando mexo com a energia de alguém, posso estar a afetar o feto, posso estar a dizer qualquer coisa que vai melindrar aquela grávida. Mas vale não arriscar. É, deixem lá uma cada mulher viver o seu estado de graça, que é a gravidez. A gravidez é um estado único na vida. Um dia vais perceber o que a tia hoje está aqui. Mas é um estado fabuloso. Eu acho que a gravidez é para se viver tranquilamente. Guardem os dilemas para depois. Homem, e também não tens público contigo. Isso é também para não interferir nas leituras. Não posso. Exatamente. No caso da corrente energética ser o mais pura possível. Mesmo a câmara que se aproxima das cartas é uma grua. Portanto, ao pé de mim não está ninguém. Os câmaras estão mais afastados que eles, mas eles são, pronto, são muito próximos. Estão mais afastados que eles e a câmara que vem à mesa é de facto madrui. E depois tenho uma câmara em cima para tentar que a minha energia, ou melhor, que a energia das pessoas que estão a trabalhar, a que estão a fazer o programa, não se misture com a energia da pessoa que está. Basta alguém estar ao pé de ti para alterar. Para alterar, claro, claro. Obviamente. Porque se isto eu tenho de captar é aquela energia, não posso captar outra. Por isso é que não se pode fazer consultas de cartas em feiras. Porque nas feiras há tantas energias à solta. Como é que nós garantimos que as cartas são daquela pessoa e não são da outra? É preciso às vezes. Que engraçado. As pessoas às vezes brincam um bocadinho com estas coisas. Acham que estas coisas são coisas, enfim, não sei, mas são coisas com grande rigor técnico. E é que nós temos de ter muito, muito cuidado. Porque isto não é uma ciência. Isto é uma arte. Não é matemática. Não é engenharia. Portanto, é preciso termos aqui muito, muito cuidados. Olha, e o método que tu utilizas é teu. Ai, que creio. Lá vai. Lá vai o microfone. Completamente exclusivo. Exatamente. Só a mãe é que pode utilizar. Não, fui eu que o criei. Fui eu que o criei. Fui eu que o escrevi. Fui eu que o patenteei. Como é que se forma assim um método? Porque quando eu comecei a aprender tarô, os métodos que eu comecei a ler não me satisfaziam. Portanto, eu não me revia naqueles métodos. Eu achava que aqueles métodos eram pobres e eram inconsistentes. E portanto, só vi criar um método onde eu visse a vida toda. Porque eu acho que a vida é uma interação. A tua parte profissional interage com a tua vida sentimental. A tua vida sentimental condiciona a tua saúde. Os problemas familiares podem condicionar a tua forma de estar. Tu podes não poder viajar por causa da família. Enfim, a vida não se pode ver de uma forma estanque. E então eu criei um método onde eu consigo ver ao mesmo tempo tudo e consigo ver as interações das coisas. Olha, e consegue-se ler as cartas ou fazer... Eu não sei como é que se chama o ato de... É que é o lançamento. É uma leitura. Para nós próprios. Tu fazes... Não, não, não. Mas há vindo, faça. Se eu precisar, eu recorro a outra pessoa. Pronto. Agora, nós para nós não. Porque naturalmente eu não conseguiria gerir o meu inconsciente de forma a que não saísse aquilo que me apetece. Se não é, então eu ia ter as melhores cartas do tarô. Estava lá tudo. Eu confesso. Ele era o milhões, ele era o Benfica a ganhar campeonato, ele era o ajudeló a vir a Portugal. Ah, isso era tudo, era tudo. Eu tenho muita curiosidade, Maia, mas tenho medo. Não, porque eu não sei como vais dizer. É assim, em primeiro lugar não deves fazer uma consulta se não precisares. Então não se fazem estas consultas por curiosidade. Fazes se precisas. Ou seja, se tens uma dúvida, se precisas de uma orientação, se queres esclarecer alguma coisa, aí sim, é uma informação que tu recebes. Agora, por curiosidade, não. Mas também, essa informação... Pode ser útil. Pode ser útil, mas também não podemos... Não, há coisas que são determinantes. É, um dia que tu precisas, tu vais perceber. Está combinado, pronto. Mas só se precisarem. Mas só se precisarem. As caixas de Pandora não se abrem antes de tempo. Está bem, vou ficar a remoer aqui quando eu precisar. É, quando precisar. Quando eu precisar, logo aviso. Olha, Maia, eu vou ter... Há apresentação de outro programa e tu ficais na dúvida. Ah, bem, é prontas. Acho que sim. Bem, obrigada por teres vindo. Nada, minha querida. Só vocês podem ganhar estes livrinhos. A Maia trouxe livros para oferecer. É, mas não gostam, podem oferecer à mãe. Exatamente. Há de haver sempre alguém que vá querer ler aqui o livro da Maia. Passem pelo nosso Facebook no final do programa. Eu vou ter que chamar aqui o Júnior. Anda cá, dar um beijinho à tia. Anda cá, Zé Paulo. Anda cá, beijinho à tia. Pode entrar aqui no campo energético. Pode ser. Pode. Porque este menino tem ótimas energias. Pois, está sempre subiante. Ótimas energias. Qual é a tua sigla? Virgem. Olha, ninguém diria. Então, porquê? Já temos aqui uma... Não, eu aproveito para dizer que há dois tipos de virgem. O clássico e o excêntrico. Obviamente, ele é o excêntrico. Pronto, olha, excêntrico vai para o Facebook. Pronto, excêntrico vai trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Um abraço, minha querida. Um prazer. Olha, beijinhos à tua mãe, que é uma querida. Beijo para você.